Música 46% das mortes por afogamento são de pessoas que afirmam saber nadar. Segundo a Sobrasa, 53% dos óbitos são de crianças entre 1 e 9 anos. Informar para prevenir, mudar a realidade. Estamos desenvolvendo as ações preventivas, porque agora está chegando o final do ano, férias letivas escolares, datas festivas, vem o calor. E as pessoas que se reuniram querem se refrescar. Então nós vamos procurar o que? Vamos procurar o litoral, vamos procurar campos, vamos procurar os rios, as lagoas, os arroios. Nas próprias piscinas as crianças se reúnem, as piscinas lá. Então nós precisamos ter dicas de segurança para evitar esses afogamentos. Na Semana Latino-Americana de Prevenção e Afogamentos, o Corpo de Bombeiros de Estrela foi às ruas para conversar com a comunidade, distribuir cartilha com dicas de segurança na água. Nós notamos que as pessoas estavam muito abertas e gostaram muito das informações e elas tinham dúvida realmente de como proceder algumas coisas assim, né? E foi muito bom, foi muito bom, porque eles tiraram dúvidas e saíram satisfeitas. Nós pedimos para a população que transmita de amigo para amigo, de face, de face, para o ar, transmita essa conversa agora que nós estamos transmitindo essas informações, essas dicas, que vai salvar vidas, vai fazer diferença. Diversas são as dicas para evitar afogamentos. Para a questão do mar, nós temos que cuidar. Quem adentrar no mar, nunca adentra sozinho. Cuidar dos rurais que tu vai adentrar. Sempre adentrar no lugar que é supervisionado por guardas-vidas, local que é guarda-vida. Cuidar das bandeiras, nós temos as bandeiras cor vermelha, amarela e verde, né? Nós temos que cuidar elas, sempre olhar. Cuidar a correnteza quando tem o repuxo. A questão também do cuidado, as bebidas alcoólicas. Bebeu, não entra. Criança, jamais, jamais deixar sozinha. O pequeno cuidado que dá ali dá o problema, né? A questão em relação a cuidados dos nossos rios-arrores. É nos buracos, que as pessoas acham que não tem e tem ali, e a correnteza. E também imprudência de que sabe, que acha que sabe nadar, e quando vai lá, cansa e fica, né? Mas não só em mar e rios. É preciso ter cuidado também nas piscinas. O acidente pode acontecer em casa. Sempre alguém, um adulto junto. Um adulto junto. Crianças pequenas, boia. Tendo crianças pequenas em casa, tem que isolar a piscina. Qual é o recomendado? Isolar toda ela ao redor e fazer um cercado de 1,50m de altura. Um outro cuidado especial que nós temos que ter é a questão dos nossos baldes com água em casa. Balde, bacia, panela. O que a gente deixa lá, nós temos que ter cuidado. Porque a quantidade mínima de água, que seja 2,5cm de água ali numa bacia, numa coisa ali, pode vir a criança afogar. Então, o que nós pedimos para os pais? Pais, levem os baldes, que a criança não chega. Ou não deixem, virem sempre, não deixem nada parado. Água parada, empossada. Essas situações aí, para a gente poder evitar, não ter esse problema aí dessas crianças. Uma frente fria traz instabilidade ao território gaúcho nesta quarta-feira. As regiões norte e noroeste serão as mais atingidas pelas chuvas. Há risco de ventos fortes e queda de granizo. Durante a tarde, também deve chover em áreas do centro e da região metropolitana. Tempo limpo apenas no sul e no oeste. Na capital, que já teve pancadas na madrugada, mínima de 17 e máxima de 31 graus. Já em Sananduva, no noroeste do estado, os termômetros marcam entre 17 e 24. E em Pinheiro Machado, na campanha gaúcha, as temperaturas ficam entre 12 e 26 graus. Humanização, em um mundo tomado pela tecnologia, esta é uma das palavras mais lembradas a quem vai cuidar dos seres humanos no futuro. Por isso, esta professora do curso de fisioterapia da Uri Erechim organizou uma atividade diferente com seus alunos. Fantasiados de super-heróis, fadas, palhaços e muitos outros personagens infantis, a turma, que ainda está no primeiro semestre do curso, visitou crianças internadas na ala pediátrica do Hospital Santa Terezinha. Eles também tiveram que criar brinquedos para brincar com os pequenos durante a visita. Nós, então, pensamos em um projeto de trabalhar com os alunos do primeiro ano do curso para trazê-los até o hospital, até porque nós temos essa disciplina, que é a disciplina de fisioterapia aplicada a procedimentos hospitalares. E, entre vários temas que nós trabalhamos, o tema de humanização hospitalar é um deles. Então, nós criamos um projeto e a gente propôs aos alunos, né, trabalhamos durante todo o semestre para que nós pudéssemos entender o porquê precisamos trabalhar a humanização no hospital. E eles acabaram acolhendo a ideia e hoje estamos aqui realmente para trazer a prática, né, para que essas crianças possam ter uma tarde diferente e mostrar que realmente o hospital não tem só coisas ruins, né, não tem só dor, e sim podemos trabalhar uma tarde aí com muita alegria, como vocês estão vendo aqui, né, e mostrar para eles o quanto é importante também aproximar os profissionais da área da saúde, né, que é um dos objetivos dos pacientes que vêm até aqui. Entre um quarto e outro, muitos sorrisos, tímidos, mas alegres pela visita especial. Você está gostando dessa visita aqui? Sim. Para os futuros fisioterapeutas, mais do que uma aula dos bancos de faculdade, um aprendizado para a vida. Olha, é uma experiência muito vantajosa para a gente do curso da fisioterapia em si, representando a instituição, a URI, representando o curso. A gente poder fazer, passar essa tarde aqui com as crianças, poder ter essas atividades, encerrando o nosso semestre da disciplina da prof. Fernanda, a gente poder ver na prática algumas coisas que são do dia a dia, ver a parte importante que é o hospital, ver a parte da humanização, que é uma coisa que a gente trabalha muito dentro do curso, então é uma tarde muito vantajosa para todos que estão presentes nessa atividade. A ideia foi bem legal, porque proporciona para a gente colocar, como ele disse, colocar em prática o que a gente vê na sala de aula, principalmente porque às vezes as coisas não são bem iguais, como a gente viu lá, então acho que é uma experiência super bacana, e as crianças estão curtindo e a gente está curtindo mais que eles. A humanização hospitalar, ela visa realizar um trabalho em conjunto com profissionais e os pacientes, então é importante deixar claro que todo esse projeto e todo esse trabalho que é feito nos hospitais, não só aqui no Santa Terezinha, como nos demais hospitais da cidade, é realmente para aproximar o profissional desse paciente que chega. Então é muito importante os pacientes serem bem acolhidos, desde uma recepção, uma sala de espera, até o atendimento de diferentes profissionais que atendem aqui no hospital, e da mesma forma também trabalhar os funcionários, a equipe que na verdade trabalha dentro do hospital. Então assim, proporcionar ao paciente que vem até aqui o melhor atendimento, mas a equipe que trabalha no hospital também deve ter esse cuidado de tentar deixar o local o mais agradável possível, porque essa pessoa passa aqui um determinado tempo trabalhando. Isso só melhora realmente o atendimento e o trabalho de todos. Show de talentos para incentivar a generosidade numa data especial, o dia de doar, que também foi dia de samba. Essa é uma campanha realizada em mais de 50 países na primeira terça-feira, após o Dia de Ação de Graças. Aqui no Brasil, diversas entidades sem fins lucrativos se mobilizaram para captar recursos, entre elas a Wim Belendon, que atende 190 crianças e adolescentes carentes no bairro Belém Novo, zona sul de Porto Alegre. Wimbledon é o torneio de tênis mais antigo do mundo. Já o projeto Wim Belendon dá aulas para quem quer aprender o esporte, mas também oferece atividades extraescolares, como oficinas de introdução a línguas estrangeiras e laboratório de matemática e português. O tênis é só o chamariz para as crianças entrarem para o projeto, uma maneira de fidelizar eles. O nosso maior departamento é a psicologia, então tem oficinas, grupos operativos de psicologia, cinema, arte e terapia, uma série de atividades que a gente acha legal para desenvolver bons cidadãos. Ao longo desses quase 20 anos que o projeto vem com dificuldades, às vezes, e às vezes num dia tão bacana quanto esse, ver que tem resultado. Além de tudo, é uma das ONGs mais transparentes que tem. Isso aí é super importante porque às vezes a gente quer doar e a doação não tem o canal correto. Aqui não, aqui a gente tem certeza, só pelo que a gente está vendo aqui hoje. Um segundo lar, com certeza, e ele é praticamente minha casa. Eu amo estar aqui, jogar tênis com meus cupincha e ser feliz. O projeto é uma segunda família para a gente e é muito legal ficar aqui. A gente ganha novos amigos. Arthur gostou tanto do projeto que agora virou voluntário e planeja estudar educação física. O projeto é tudo para mim, foi uma das coisas que mais influenciou na minha vida. E eu estou há cinco anos. E por que influenciou tanto assim? Cara, é tipo, o jeito que as pessoas me tratam, o relacionamento que eu desenvolvo com todo mundo, a atenção que eles me dão. Com os recursos arrecadados, a meta é aumentar o número de atividades oferecidas, realizando um sonho antigo, o de construir eco-salas. São salas aproveitadas de containers que iam ser descartados e que são adaptadas para serem salas de aula. Então, essa campanha é até o final do ano para a gente conseguir construir essas salas. As doações podem ser feitas pela internet até a primeira semana de janeiro. Dia de doar!